E aí galerinha que não compreende nada como pode, hein? Solta a vinheta! Faz um... E hoje vamos de franco novamente no nosso canal. Esta partida que promete toda vez que eu jogo de franco realmente, realmente pivetes. É sensacional. Eu vou utilizar a habilidade de batalha Eliminar e o conjunto de emblema físico, beleza? O meu inscrito está falando comigo, tudo bom? E eu respondo sempre que eu posso, beleza? Eu gostaria de falar com vocês com relação a minha lista de amigos. É sempre lotada, pessoal. Por isso que eu não consigo adicionar todo mundo que me manda convite. Até a lista de convites é lotada, entendeu? Por isso que fica meio complicado até por fazer os quadros que envolvem vocês, tá? Por isso que eu criei também um grupo do WhatsApp e do Discord. O grupo do Discord está lá suave. O do WhatsApp está cheio, infelizmente. Mas entrem no grupo do Discord lá. A gente conversa... Olha o Felipe aí falando comigo. Está gravando. Estou sim. É noite de 31 de dezembro de 2016. Daqui a pouco a gente vira o ano e eu estou aqui jogando um Mobile Legendzinho. Estava muito lag mais cedo. Mas agora parece que deu uma normalizada. Graças a God. Então vamos nessa, pivetes! Já podia faltar a nossa vinhetinha, né? É... Estou gravando aqui. Eu gosto muito do Franco. O Antedegman. Não deve ser fake. Eu vou botar aqui. Você já viu fake com o mesmo nick? Vou botar aqui. Tem condições não, né? Mas direto, pessoal. Eu acho que é fake. Sei lá. Eu acho que eu sou player normal, pessoal. Eu jogo normal aí, tá ligado? Mas o O não sai. Que estranho isso, né? Mas é isso aí. Eu gostaria de mandar os salves aqui agora. Vou mandar os salves marotos, bolados. Para o pessoal que pediu. Na descrição. Se eu tiver esquecendo de alguém, depois eu com certeza vou ler nos comentários. É muito comentário, pessoal. Para responder também. E eu fiz a Django aqui agora, né? E eu vou procurar mandar esses salves aí depois. Assim que eu visualizar os comentários dos outros vídeos. Os novos vídeos, beleza? Então, eu queria mandar um salve aí. Para o Alisson Lima. Para o Daniel Woodson. Para o Victor Oliveira. Para o Burzinos. Para o Alimentares. Para o Igor Costa. E para o clã do Kinect. É a WRT. O link do grupo do WhatsApp vai estar aí embaixo. Está na descrição. E vamos nessa agora. Vamos para a Gameplay. Já fiz a bota aqui de velocidade relâmpago. E vai me dar uma velocidade de movimento maior. E estamos aqui na trocação frenética. Os Frankos errando os ganchos. Eu costumo dizer sempre que a gente pega um personagem. Que a gente está na ânsia de... Eita, porra aí. Jogar com um personagem. Geralmente, o outro... Algum... Outra... Alguma outra pessoa do outro time vai e pega. O mesmo personagem. É bem tenso isso, né? Mas e para completar ainda vim para a mesma lane que o Franco. O Franco de lá. É tenso. Mas é isso aí. Eu puxei aqui o Minion. Eu ia puxar o Alucard. Puxei sem sucesso, né? Puxei não. Nem puxei na verdade. Mas é tranquilo. Tranquilo. Começa a partida assim mesmo. A gente está... Já tem um tempinho também que eu jogo de Franco. E... Eu vou me adaptando aí durante a partida. Vou montar uma build nova aí. Desveio que foi o ataque para ele. Não sei nem se vai ficar parecida com a outra que eu tenho no canal. Aí. Do modo Richa. Mas... Eu vou criar uma beleza aqui também. Eu faço as builds na hora, tá pessoal? Se não for assim... É... Eu indico as que... Errou também. Indico aqui alguns inscritos meus. Montam aí. E no final sempre estou falando. No final vou deixar a build que eu usei. Olha que está. Volta aqui. Volta aqui. Da FUK. Vai congelar. Nossa. Que trocação. E... Matei. Nossa. Que lindo foi essa jogada. Dei o retalhar nele. Utei nele. Depois ainda puxei com o gancho novamente. Usei a habilidade 2. E a minha aproveitou e soltou a habilidade 2. Ele lutou em mim. Facilou que ficou congelado, né? Ele não pode ficar muito devido nessa habilidade 2 da minha. Eita, pô. Buguei aqui. Mas tudo bem. O MS está perfeito. O 66 está ótimo aqui para a região. Vou tentar puxar o gancho. Puxei. Já usei a 2. Infelizmente minha ult não estava. Opa. Quase. 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 Ele quase congela. Se ele congela era down. Meu time está muito bem, hein? A duo lá em cima está muito show de bola no topo. O topo lá em cima está muito show de bola. Eu adoro aí a Fanny jogando muito. E... O Tio está perdendo ali o midi para o Clyde, né? Lógico é... Ele é um... O ADC, né? Ele tem um range maior. Mas um Tio, né? O Tio tem vários stuns. Dá para dar um cacete aí nesse... Nesse print, né? A Fanny já foi ajudado lá o Tio. Não vamos dar a câmera aqui porque eu estou ocupado. Olha lá. O Tio já conseguiu matar o print. Já adiantaram a wave do midi. A Eudora está adiantando o topo. E eu estou aqui fazendo o buff. Minha Mia não. Minha Mia. Minha Mia está na lane lá. Eita que o Tio morreu agora. O ADC foi ali para o midi. Vou dar um... Vou fazer mob. Vou fazer jungle aqui. E... Está bem suave. Está bem suave aqui. O pessoal pergunta aí. Como coloca essas carinhas aqui dos personagens no canto? Eu vou fazer o Sefero enlouquecido primeiro, tá, gente? Aí, como coloca? Você vai aqui em opções em cima aqui no canto esquerdo. E vai mexendo aí que vai aparecer a questão do target aí dos inimigos. Beleza? Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando isso aí direitinho. Olha o MS. Infelizmente, foi para 166. E... Esse canto aqui onde tem herói e criatura. Olha só. Vou tentar puxar o... Nossa, puxei um duplo. Não entendi. Os dois tomaram stun. Primeira vez que eu vejo isso. Muito legal. Esse nosso tomou retalha debaixo da torre minha. Sai daí, pelo amor de Deus. O Alucard vai pular em você. Vai pular em você. Cuidado. Não era para ter soltado esse que eu... Retalhei, salvei e dei stun. Vou usar habilidade 2. Fui puxado. Meu Deus do céu. Volta aqui. Volta aqui, Minion. Minion maldito. Tomei um pau agora. Minion tem que voltar à base. Um pouco HP, minha filha. Minion habilidade 2. Estou batendo em área com minha... Meus ataques básicos. Minion ataque básico. Minion ser índio. Minion ataque básico. Minion ataque básico. Vou voltar à base. Beleza? Unstoppable. Pafone. Só foi falar. Morreu para a Nana também. Acho que é baixo. Calacaca. Vamos que vamos para a lane. Beleza? Vamos voltar para a lane. Show. Está vacilando. Vai morrer para a... Ah, tá. A gente está lá em cima. Com saber lá em cima. Minion chato. Lucas assassino. Caralho. Assassino com C depois. Nossa. Olha o peito. Beleza. Vai ver o Tionic, né? Já. Filipe Kips. Tamo junto, moleque. E minha e o Filipe Kips. Filipe Kips. Ele veio para o chão do Franco. Minha Nossa Senhora. Alucardia estão aqui. Me emboscaram. Me estupraram aqui. Mas eu vou fazer. Olha, congelou. Eita, pô. Eita. Conseguiu tá. Conseguiu tá. Eliminar. Matei e matei. Ai, consegui matar antes de me matar. Eu acho que... Eu acho que ficou. Consegui matar aí. Vamos que vamos. Minha, minha. Filipe Kips. Tá aqui no matinho. No matinho. No matinho. Ai, bati minha mão aqui. Nossa. Ai. Doeu. A Fani tá lá na Jungle. Vai, Filipe. Vai. Leva essa torre, Filipe. Olha o dano do Alucard. Meu Deus. Por falar em Alucard. Irei postar o vídeo do Alucard com a nova skin dele. Da S2. Da S2. S1. S1. S2. Beleza. Está super fantástica. Vou ajudar aqui esse motherfucker no mid. Dá esse puxão na Nana. Vai, Uta. 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 Oxe, eu tô no personagem errado. Meu Deus. Olha lá. O Targent foi pro outro lado. Eu não vi. Era pra ter apertado no canto aqui no rostinho da Nana. Pra focar ela. Mas eu tava numa correria aqui. Você na agonia. Às vezes nem vê isso. Poxa, minha Filipe Kip morreu ali na boot. Vou ter que ir lá. Terminei o semestreiro enlouquecido. Vou fazer. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou fazer daqui, ó. Taque de caça. Provavelmente depois eu faça o Dente Saciável, né? Que é o roubo de vida. Deu mole mesmo, Filipe Kip. Deu mole pra caramba, Filipe Kip. Filipe Kip. Falar esse mic é legal, Filipe Kip. Filipe Kip. É bacana. Como pode, hein? Puta... Putz, Grilo, velho. Minha Dora morreu ali no mídia. Bom, eles tão lá, né? Nossa, eu ia falar agora que ia levar essa torre. Esse maldito desse alucard veio aqui. Eu combei nele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Target não. Torre não. Torre não. Meu Deus do céu. Aí nele, nele. O T me lasquei. O CB chegou. Ai, meu Deus. Ai, meu... Morri. Meu Deus, tá bugado. Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Não, não, não. Eu já sei o que foi. Eu vou apertar aqui. Olha só. Não vou falar que tá bugado aqui. Mas não é bugado, tá ligado? Bom, o que eu tenho pra dizer dessa cagada que eu fiz aqui? Ali no canto do botão de ataque tem as opções criaturas e heróis. O que você vai fazer? Eu apertei. Tava, provavelmente, tava ali pra criaturas. E aí, eu pegou o target da torre. Por isso que ele tava bugando no começo também. Eu batendo em outro. Eu indo pra cima do minion. E procurem sempre ver isso, pessoal. Tivem algum herói perto. Deixem em herói. É prioridade de herói, tá ligado? E eu vacilei. Eu vou apertar aqui no... Deixei já no herói. Tá? Com o target. E é nóis. Agora, provavelmente, volte ao normal. Aí eu consiga obter sucesso. Né? Porque realmente tava tenso. Eu pegando o target de minion em vez do herói. Aí é embaçado. É embaçado. Que realmente não dá, não. Mas... Por hora, tá muito show de bola essa partida. Eu tô gostando. Já puxei o Alucard. Recebo em nome de Jesus. Usei em eliminar aqui. Pra deixar o HP dele lascadão. Logo a minha levou. For Honor. Foi muito boa essa jogada. E eu vou usar skill aqui. Eita, foi. Começou a travar. Nossa, ele viu o gancho do outro Franco. Passou aí. Perto do meu bumbum. Mó tente isso, hein? Mó tente isso. Mas estamos nessa. Nessa mesma barca, Bivetis. MS, cento e pouco. Caiu pra 73. E essa Nana morreu. Vacilou ali. Vou puxar o Minho. Puxei o Mob. Mob, Mob, Mob. Eudora, vem aqui e dá um suporte. A Mia tá parada. Por que? Não entendi. A Mia aí, que é o Felipe Kip. Que tem essa skin aí, maneira da Mia. Ah, filho, velho. Lag do... Pra porra. Ele tá com lag. Ele tá com lag, ele. Não é só você não, filhote. Todo mundo aí tá enfrentando isso. Nossa, como assim? O gancho passou no... Não entendi. Fantasma? Ah, não, não. Não entendi isso aí. Não, passou do lado, velho. Não pegou. Estranho, hein? Olha isso. Pi. Felipe Kips tá revoltado com lag. Morreu. É, realmente, você tá legado, velho. É uma pena, né? O Clint tá no mid. Levantou. Meu Deus do céu. Mas eu vou levar logo essa turma. Vai ficar livre. Tá pegando o tag do herói agora, tá vendo? Nossa, a fã de verde no família. Não, que travada. Meu Deus. Eu vou fazer alguma coisa. Pelo menos eu vou levar esse franco. Show de bola. Eu vou eliminar no final perfeitamente. E isso. Levamos um. E opa. Linda jogada. Nice jogada. do show de bola, show de nice, do show. Mas travou tudo aqui e foi tenso. Foi tenso. O lag tá, hein? Foi tenso agora. Vamos lá. Defender aqui, meu filho. Defender aqui, meu filho. Vamos lá. Vamos nessa. Bivetes de novamente. Terminei o ataque de caça. Terminei o ataque de caça aqui. E agora eu vou voltar para a minha lane. Minha lanezinha. Show de nice. A Fanny já matou lá em cima. Meu Deus do céu. Meu tio morreu. Foz do jungle. Não, não, não. Peraí, peraí. Eu tenho que ir lá em cima. Não, vou fazer jungle. Não, 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 não. Eu sou indeciso às vezes. Acho que isso é um pouco normal. Mas é isso aí. Fazer aqui. Pronto. Fiz o buff. E agora eu vou lá para cima. Terminar aqui. Começar a fazer o dente saciável. Beleza. Começar a fazer o roubo de vida que é essencial para... Eu gosto muito do dente saciável. Até aqueles três lá no topo eu não vou nem arriscar ir lá em cima. O Franco vacilou. Deixou a torre aqui para mim livre. Ele foi na boot defender a torre da... Da Mia. Mas deixou a torre aqui. Ai, a Nana chegou aqui. Olha o Darcy lag, meu irmão. Ui, ui. Me lasquei agora. É, 2x1. Ainda quase levo a Lucard. Se eu tivesse escombado direitinho. Mas acho que não. Não daria não. Porque chegou a Nana depois também. Foi tenso. Agora ele matou o Cho. A Eudora, se não ecoar, vai morrer também. É, muito lag. Muito lag. Agora eu vou lá. De 153 voltou a 99. Está dando para jogar um pouquinho. Mas, esses últimos dias, esse mês de dezembro, foi muito tenso. E hoje mesmo eu joguei três aí antes e travou. De geral, ficou ridícula a partida. Que eu não conseguia nem andar. Felizmente, deu uma melhorada agora aí. Já testei em várias casas. Testei em quatro casas diferentes. E o lag continua o mesmo, entendeu? Então, não é minha internet. Pode ser a região também. O Mobile Legends não tem servidor no Brasil. Então, isso complica bastante. Acho que eu estou jogando mais os outros móveis lá. Que realmente estão sem lag. 4x1 mais lag. PQP. Flip, flips. Oh, não entendi. Como esse gancho passou lá para cima. Você está vesgo, Franco? Meu Deus. Tirou. Bom, bom, bom. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver aí. O Fipe reclamando demais. De novo, fiz aquele negócio com o Franco. Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo jogar direito, velho. Se neguei. É, o Tchou levou a torre lá em cima. Que maravilha. Paz. Deixa eu dar uma analisada. Nossa, olha esse leve. Jesus. Velho. O Tchou simplesmente levou as duas torres lá de cima. Vocês estão pensando no que eu estou pensando? Eu vou fazer jungle aqui. Olha só que foda. O que eu vou fazer? Vou fazer jungle aqui. E as em toca. Tem uma quantidade de minion considerável levando lá o topo. A galera está envolvida no abut. E no mid, ó. Tem três no mid. Mataram uma no mid. E eu vou aqui. Suave, ó. Vou fazer o item de crítico aqui. É, vou jogar Heroes Envolved mesmo. E realmente, Heroes Envolved está muito show de bola. Tudo perfeito. Olha só. O que eu falei para vocês, ó. Estou até falando baixinho para eles não perceberem. O mid está mobado. Olha só. Olha só. O mid está mobado. Eu estou com super minions, velho. Nossa, velho. Olha esse backdoor. Olha esse backdoor, velho. Olha esse backdoor. Olha esse backdoor. Meu Deus do céu. Vou dar GG. Meu Deus do céu. O frango chegou aqui. Não, 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 não. Não vai dar certo para você, filhote. Ai, que travada. Travou tudo. Meu Deus do céu. Vou conseguir. GG. Que backdoor sensacional. Épico. Foi muito bom. Realmente. Estilo como pode. Meu Deus do céu. Que foda isso aí foi. Ai, eu adoro fazer isso, velho. É muito bom mesmo. Então agora fiquem com as builds. Olha só. Foi uma partida consideravelmente rápida. Mas esse backdoor aí vale mais que mil palavras. Um abraço. Bom, galera. Essa aqui foi um salve para o Callanhan aqui. Meu parceiro, meu brother. Essa aqui foi a build que eu utilizei no gameplay. A primeira aqui que está com o build franco. Beleza? Ela começa com o sapato de velocidade relâmpago. Depois vem com o seifeiro enlouquecido. Ataque de caça. Tempo saciável. Coloca um crítico aqui com a lâmina destruição. E finaliza com a lâmina desespero. Essa build aqui full ataque. Está sensacional. Tem outra build do franco aí nas outras gameplays. Na verdade, outras builds. Tem outras builds do franco em outras gameplays aqui no canal. Beleza? Tem um vídeo do franco completo também. No modo rixa. E é nóis. Essa build é super recomendada. Full ataque. Está sensacional. Então é isso aí, galerinha. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Comente. Se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço. E tchau. Hold up.